Um disparo, um crime acontece, área isolada, provas coletadas, documentos produzidos, testemunhas, vítimas, suspeitos arrolados, perícia técnica realizada e muito a investigar. Essa é a rotina de investigadores, escrivães, delegados da Polícia Judiciária Civil, aquela que a gente se acostumou a chamar de Polícia Civil. O trabalho deles é longo, árduo, exaustivo. Afinal de contas, elucidar um crime é algo sério. Há que se reunir provas, documentos, ouvir testemunhas envolvidos, isso tudo para formar um inquérito policial, que depois é apensado nos processos judiciais, nas varas criminais. Antes, isso tudo era físico, no papel, mas graças à tecnologia, tudo isso virou dado computacional. Dados que formam um inquérito policial eletrônico. Antes, quando o inquérito era feito no papel, os volumes se acumulavam nas delegacias. Depois de encerrado, era encaminhado ao Ministério Público e dava início ao processo criminal na Justiça. E então, levado pela polícia, da delegacia ao fórum. A juntada era física. Havia gastos com papel, combustível e tempo de agentes policiais nessa tarefa. Hoje, bastam poucos cliques no GEA e pronto. Inquérito policial eletrônico adicionado ao PJE e já disponível ao magistrado e aos demais operadores do direito, como o promotor, o defensor, o advogado. Mas, como isso foi possível? O que trouxe tanto sucesso foi a criação do setor tecnológico, o Centro Tecnológico da Polícia Civil, onde se reuniu todas as especialidades da tecnologia em se fazer um sistema, em se melhorar os sistemas que já haviam na Polícia Civil e trazer investimentos a essa área. Como isso foi desenvolvido por investigadores, escrivãs de polícia, delegados, ocorreu com uma celeridade que nós não encontraríamos de outra forma, né? Acho que esse é o grande diferencial. Nós, inclusive, somos procurados por polícias de outros estados, né? O inquérito policial eletrônico já era utilizado pela Polícia Judiciária há um bom tempo. Mas ainda havia um entrave. A integração entre o inquérito policial eletrônico e o processo judicial eletrônico. Sistemas com linguagens de programação diferentes. Essa integração esbarrava, com o perdão do trocadilho, no barramento entre os dois sistemas. Isto é, em uma forma de pareamento que permitisse a indexação integral e funcional do inquérito policial eletrônico ao PJE, o que se tornou uma realidade nos últimos anos. Quando veio o aceleramento tecnológico em decorrente da Covid-19, mais especificamente no ano de 2020, nós acabamos nos sentindo pressionados, né? Agora nós temos, de fato, que fazer valer aquele trabalho que nós já vimos desenvolvendo ao longo desses dez anos na construção do sistema GEA. Além do pareamento com o PJE, o inquérito policial eletrônico continua sendo aprimorado com novas funcionalidades e ferramentas, que se traduzem em mais agilidade, economia e certeza de que a justiça será feita no devido tempo. Muita economicidade já ferida à economicidade direta e a economicidade indireta, a gente acredita que seja muito superior à direta. Sistemas derivados estão vindo, tal como uma central virtual de serviços digitais, que vai incorporar, inclusive, intimações que serão feitas pelo próprio sistema. O tempo que o processo ficava parado nas prateleiras, hoje ele foi extirpado, fazendo com que nós tenhamos um ganho de cerca de 60% do tempo de tramitação e isso é muito enriquecedor. Nós temos, certamente, no futuro, nós vamos verificar o número de diminuição de prescrição dos processos criminais em razão dessa celeridade que agora vem a ser implantada por meio do sistema eletrônico de comunicação entre a Polícia Judiciária Civil e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto